Música 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 A César 1 é que faz 2, meu marco, mas por eu vai cá, né? Ai, que falta a requeira que faz, que o arme do ar é canto rola. E te corte o louco E bate na cama no pôr E te corte o louco E o pucá já rola Uau, pucá teca o chão E o 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 pucá teca o chão Sim, 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 sim.